O Reuleiro de São Paulo 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 Os meus discos são tocado Onde é o ambiente seleto Tem doutor e deputado Onde os discos são ouvido A flautinha de virado Só com direito aos dorais Não falo por ser da bola Posso comprar este par com pagamento na hora Comprar uma nova discoteca E uma moda na eletrola E ainda alentou emprego Pra você não ir embora Mas tem que ouvir todo dia Disco de moda de viola O Reulo de São Paulo Obrigado.